Não deixe de se inscrever e deixar o seu like para não perder as principais notícias do Cruzeiro. Vamos para o vídeo! O árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou na súmula do jogo entre Cruzeiro e Grêmio que objetos foram arremessados em campo. O jogo aconteceu no Independência na noite desse sábado. O time mineiro venceu a partida por 1 a 0. De acordo com o registro, um objeto de papelão foi jogado na direção do técnico gremista, Renato Portaluppi. Atrás do banco de reservas fica a torcida do time Celeste. Informo que aos 29 minutos do primeiro tempo foi arremessado um objeto de papelão em direção ao técnico da equipe Grêmio Futebol Porto Alegrense, vindo da torcida da equipe mandante, que se encontrava atrás do banco de reserva da equipe visitante, não atingindo-o. Na súmula, o árbitro ainda relatou que copos, com um líquido amarelo, foram jogados em campo durante a comemoração do gol que deu a vitória ao Cruzeiro. Informo que aos 19 minutos do segundo tempo após o gol da equipe do Cruzeiro Esporte Clube SAF, foram arremessados diversos copos plásticos com um líquido amarelo, em direção ao campo de jogo, vindo da torcida da equipe mandante que se encontrava atrás do assistente de número 2. Durante a partida, avisos sonoros e Nutelon alertavam os torcedores sobre o arremesso de objetos em campo. Não arremesse objeto no gramado, pode machucar alguém, além de atrapalhar a partida e o nosso time. O episódio pode render um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. O Cruzeiro pode ser citado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo, que fala sobre desordens em estádio e lançamento de objetos no campo. A pena é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da possibilidade de perda de mando de campo, caso a situação for considerada de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, segundo o parágrafo 1º. Essa é a quarta vez neste ano que a torcida do Cruzeiro é citada em súmula por objetos arremessados em campo. No Clássico contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, o time foi multado em R$ 20 mil por ter lançado objetos, como bombas, copos e tênis. Na partida contra a Caldense, em Poços de Caldas, torcedores jogaram bomba no gramado no início do jogo. O clube foi multado em R$ 400 e terá torcida apenas de mulheres e crianças na primeira partida do estadual de 2024. O último episódio foi contra o América Mineiro, na semifinal do Mineiro, quando um par de tênis e bomba foram lançados pela torcida celeste. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!